Xadrez é um esporte que requer raciocínio, paciência, estratégia. É importante pensar no que vai fazer e até prever jogadas do seu adversário. Dizem que para jogar xadrez é preciso ser muito inteligente, mas não é bem assim. Este campeonato brasileiro é uma prova que o mais relevante mesmo é ensinar as crianças. Para mim a importância de participar desse campeonato é ajudar a escola a ganhar o campeonato brasileiro de xadrez. O professor Fernando ensina coisas para a gente que a gente tem que aprender em vários anos. Ele ensina muita coisa boa, vários tipos de mate, cravada, essas coisas. E estar aqui só de saber que esse é um campeonato que tem um dos melhores do Brasil, para mim é só alegria. Este campeonato trouxe jovens entre 6 e 18 anos de idade de diversos estados. No xadrez escolar, cada série do ensino regular é uma categoria, dividida entre masculino e feminino. O campeonato brasileiro escolar é um campeonato oficial da Confederação Brasileira de Xadrez, onde é um torneio motivador para as crianças atingirem um nível técnico para jogar os campeonatos oficiais da Confederação Brasileira. Um grande mestre está no evento. Ele trouxe dois alunos para disputar. O nível de grande mestre é para poucos no mundo. No Brasil, só 12 pessoas conseguiram alcançar tal grau. Crícor foi o décimo segundo. Foram 17, 18 anos de dedicação, jogando, treinando, para conseguir um sonho. Então é uma coisa que fica para sempre, é um título vitalício. Este campeonato de xadrez aqui na Urca vai até domingo. E o legal é ver que além dos atletas, cerca de 500, tem muitos pais que acompanham seus filhos. O incentivo por parte dos pais é enorme, porque eles percebem a mudança que o xadrez propicia aos jovens. O bom do xadrez para as crianças é realmente o desenvolvimento do raciocínio lógico, aprender a ganhar e a perder, responsabilidade, porque o que acontece na partida, qualquer jogada, é responsabilidade dele. Não tem como jogar a culpa no vizinho. Então, ajuda na concentração, a estudar, as notas melhoram. No desenvolvimento escolar, melhora em tudo. E como pessoa também aprende a respeitar o adversário. Ele faz com que a criança saiba ganhar e perder com uma certa naturalidade. Eu diria até que é uma preparação para o mercado de trabalho futuro, né? Onde ele vai poder utilizar várias estratégias que o xadrez exige. E se há o incentivo dos pais por um lado, as escolas do estado de São Paulo têm o costume de investir nos jovens. Está pensando que é só escola particular? A Escola Bernal, da Rede Municipal de Santos, tem um projeto interessante de xadrez. A nossa cidade de Santos, a gente já desenvolve esse projeto há uns 10 anos. E o xadrez é uma ferramenta pedagógica muito interessante de ser trabalhado na escola. Ele ajuda no aprendizado, no desenvolvimento pedagógico dentro da unidade escolar. Eu acho que é muito importante o desenvolvimento do xadrez nas escolas. Acho que o incentivo é muito válido. Eu acho que é muito importante o desenvolvimento do xadrez.